Boa tarde, minhas amoras! Boa tarde! Ei! Garage da Arte, hoje é segunda-feira. Hoje, minhas meninas, faltaram três alunas. Infelizmente, três meninas não conseguiram vir, então a turma está incompleta. Mas estamos fazendo artes lindas, maravilhosas. Eu já vou mostrar para vocês, porém, antes de mostrar o que as minhas alunas estão pintando, eu quero mandar beijos para algumas meninas que são seguidoras aqui do canal. É Silvia Luquete, lá de São Roque. Beijo, Silvia, para você. Beijo de todas nós aqui da Garage da Arte. Berenice Martins, Silvia Pistak, de Curitiba. Minha linda Duda Monteiro, que está sempre nos vídeos com a gente, que as minhas alunas amam também você. Lucimara, já mandei beijos outras vezes para ela, mas vou mandar de novo. E Gildausia Costa, um cheiro... Mua, 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 mua. Um beijo para vocês no coração. Mas senão pode ter coração peludo, tá? O coração tem que estar lá em pé. Ó, dona Carlinha está repetindo um trabalho aqui, que é uma toalha, que já tem até vídeo ensinando a fazer, gente. Sem estêncil esse fundo, ó. A gente faz só com fita crepe. É só vocês voltarem umas aulinhas antes na Garage da Arte, que vocês vão ver. A Jô está pintando uma porquinha, projeto da Tati Valentina. A Jéssica pegou um risco da mini no Pinterest e está fazendo aqui. Jéssica, ó. Você tem que passar a sombra agora embaixo da boca e iluminar as áreas mais claras com o branco. Tudo bem. Tá bom? Aí depois a gente vai para o... Acho que para o chapéu, viu, Jéssica? Os olhos, quer dizer, perdão. Nani Azevedo está... Nani People, não. Nani Ferraresi. Está pintando uma mimosa, gente, que é da Mônica Faria, que ela disponibilizou esse projeto gratuito lá no Facebook. Ó, está vendo? Quem quiser pintar essas mimosas lindas, no Facebook da Mônica Faria. Camila está pintando uma mini da Maria Dantas. Vou dar uma dica para vocês aqui, gente, do chocolate, tá? Iracema está pintando um projeto da Tati Valentina, de Natal. E a Rosa está pintando um projetinho da Tor. Rosa, você tem que esfumaçar um pouquinho mais gordinho. Um pouquinho mais gordinho, tá bom? Gente, aqui você passou marrom, né? Sim. Quando a gente vai pintar qualquer massinha de chocolate, massinha de bolo, que remete ao chocolate, a gente faz uma base com... marrom, ajuda eu, Camila. Marrom, que eu estou esquecendo as cores. E... terra queimada, né? Não, mulher, esse aqui. Eita, Glória! Terra queimada ou rústico, eu acho que terra queimada ainda pega melhor. Para a gente sombrear, ó. Depois de seco, a gente põe, Camila, ó. Nossa, eu dei um espirro agora. Sombreia com o rústico ou terra queimada já, ou deixa para pôr terra queimada só depois de seco, também dá certo. Toda regra tem sua exceção, mas a regra é o chocolate é sempre feito com marrom, tá? Faz a sombra, ó. Esse projeto também está gratuito no... na página da Maria Dantas. Vocês viram que eu mandei para vocês dela, né? Fumaça bem, Rosa. Estou aqui de olho em você. Estou de olho, Chico. Meus olhos de calango. Ó. Separou a massinha, aí a gente vem com camuça ou amarelo pele, que agora não vai mais se chamar amarelo pele, e sim amarelo pêssego. Porém, a cor é a mesma. Você pega aqui, ó. Isso aqui ainda é um úmido, a tinta, tá? E faz uma leve luz. Viu como dá diferença? Não taca um branco aqui direto. O branco, ele é só depois de seco, é só um pontinho de luz. Não é isso, Irassema? Certo. Mostra a sua cara brilhosa. Não dá para ver, ó. Mas ela está... Olha lá, gente, ó. Ó. Ela está cheia de brilho na cara inteira. Porque quando ela vai pintar... Eu estou linda. Ela coloca brilho na pintura inteira, assim, na roupa, na cara. Ela põe tudo. Eu estou linda. Está linda, maravilhosa. É isso que é importante. A gente usa o glitter poliéster para dar brilho nas pinturas. Adoro. Ó. E vem, se precisar, põe um pouquinho mais. Pessoal, hoje eu postei vídeo no meu canal do YouTube ensinando a fazer medalhão para aplicar em toalha de banho. Vocês não podem perder de assistir. Pintura no Tricoline. Certo, dona Camila? Agora aqui a gente espera secar. Você vai pintar a tigelinha. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma volta aqui. Para as meninas verem. Olha, gente, o trabalho da Jéssica ficou pronto. Que lindo. E o trabalho da Rosa. Tá? Uma toalha de rosto. E agora, ó. Olha o da Jô. Que gracinha que está ficando, gente. A Jô é toda delicadinha, né? Ó. A Rosa está pintando esse projeto aqui que faz parte do Clube da Pintura. para quem é membro oficial aqui do meu canal no YouTube, ó. Vai aprender esse projeto aqui. Isso aí, Rosa. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Acho que tem esse aqui, ó. Acho que é melhor esse. É. Porque olha a cerda dele como abre. Tá. Principalmente esses cantinhos, ó. Quando você passa. Viu? Faz toda a diferença, né? O pincel. É. O pincel tem... Se você usa o pincel certo para aquele momento com a cerda mais um pouquinho maior. Aí, ó. Cantinho. Tira o excesso. E, ó. Limpo para fora, sujo para dentro. Viu a diferença? Tá. Hoje, meninas, eu só vou mostrar um pouquinho para vocês o que é que elas estão pintando, tá? E... Amanhã tem aula de novo. Aí, eu volto com outro vlog para vocês. Lembrando que quem quiser aprender a fazer esse fundo de toalha é só ir numa aulinha de segunda-feira mesmo, tá? Voltam as aulinhas aí de segunda. Que tem a dica maravilhosa desse. Você acredita que esse aqui ficou melhor do que o outro que você fez? Aqui é já a segunda-feira. Então. É o treino, né? Ficou beautiful. Então, é isso, meninas. Vou me despedindo. Hoje é só para vocês dar uma espiadinha e para mandar um beijinho para as minhas meninas que são seguidoras assíduas aqui do canal. Tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.